Sejam bem-vindos à websérie Dia de Campo da AP Agrícola. Nos próximos dias, postaremos vídeos informativos sobre os centros de pesquisa da AP Agrícola, suas pesquisas, soluções e inovações. Contamos com a participação de todos. Qualquer dúvida, entre em contato ou deixe seu comentário nos vídeos, que iremos responder todas as perguntas. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. E crescer...